A gente começa o Jornal do Almoço de hoje falando sobre um momento muito importante na vida de um jovem, a escolha da profissão. A repórter Roberta Saliné foi conversar com um grupo de estudantes sobre esse assunto. O que será que eles pensam? Dá só uma olhada. O Jota veio hoje até essa escola em Porto Alegre para conversar com uma turminha que está prestes a fazer uma escolha muito especial. A carreira, a profissão. E quem já passou por isso sabe, não é nada fácil. Afinal, são muitos os caminhos. Não faz tempo já que eu tenho decidido na cabeça que eu quero seguir carreira militar. Biologia. E você? Articênicas. E você? Tenho a mínima ideia. Quero fazer a faculdade de design de moda. Design de moda? Muito legal. E o pai, o que acha? Eu acho que ela tem que procurar alguma coisa que ela seja feliz, que se complete. Eu acho que é legal, sim. Se é isso que ela quer, né? É isso ou o pai dá aquela forçadinha na profissão? Normalmente quando o pai faz isso, pai e mãe faz isso, dão grandes problemas na vida do filho. Acredito que é fundamental que os pais respeitem a busca dos filhos pela sua felicidade, sim. Primeiro eu penso assim, com a minha idade, tentar a música, né? Se não der certo, com uns 20 e poucos, assim, eu entro numa faculdade de medicina. Um amigo da minha família que ele tava trabalhando num banco, tava fazendo estágio, daí ele não era aquilo que ele queria. Daí um dia ele foi fazer um teste no Inter, conseguiu passar e virou jogador de futebol. Legal! Mudar também tá valendo. Sim, na hora muda. Ele mudou, pensou na hora e mudou. E vocês, assim, a profissão que vem, assim, nesse momento? Técnico em hardware. Harder. Eu sempre fui desmontar as coisas, sempre gostei disso. Daí fiz um curso e ano que vem pretendo fazer... Será que tu era aqueles guris que desmontavam todos os brinquedos em casa, a mãe ficava louca, o pai louco e depois montava tudo de novo? Exatamente. Ah, sei lá, tipo, eu queria ser professor e não dar aula. Vamos de volta. Eu vou refazer a pergunta. Então, tu, o que que tu planeja? Não sei. Se formar como professor e depois virar repórter? Eu não conheço alguém que fez isso. Mas eu me formei como jornalista também, né? Eu fiz as duas coisas. Quero ser psicóloga. É, psicologicamente falando. Por que escolha? Eu sempre via minha mãe levando meu irmão no psicólogo, né? Meu irmão tem alguns problemas e ela sempre levou. Então, eu acompanhava ela e sempre gostei, sempre foi legal eu ver aquilo e foi o que eu decidi ser. E você? Acho que fazer um teste vocacional, de repente, conversar com uma pessoa já que entenda disso. Eu acho essencial pra ti escolher a carreira que tu vai seguir na tua vida. Gostaria que ela fizesse o que? Ah, medicina, né? Com certeza. Eu tô no terceiro, né? Eu queria, se fosse fazer medicina, ter me preparado desde o primeiro ano ou do oitavo. Por que tu não acabou não se preparando? Ah, não sei. Assim, questão de não estudar mesmo. Ou de não ter feito cursinho. Eu tô fazendo cursinho só agora, então. Na minha opinião, como mãe, que o meu filho já está acabando o segundo grau, é no início. É desde a primeira série que nós devemos auxiliar e fazer a base pra quando chegar no terceiro ano, ele tá tranquilo que a decisão já foi tomada. Pois é, quanta dúvida. Mas e depois de decidir a profissão? Como chegar lá? Ou seja, como entrar na universidade? O vestibular não é mais a única porta de entrada. Agora tem Enem, Prouni, outras alternativas que queremos discutir hoje. Está conosco um especialista em educação, Alfredo Castro, diretor de um dos principais cursos que preparam para ingressar no ensino superior. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Moço. Boa tarde, Cristina. Bom, você que está aí em casa pode fazer a sua pergunta ligando para 3218-5592 ou mandando um Twitter para arroba.jrbstv. A primeira pergunta foi gravada pela nossa equipe de reportagem nas ruas. Aí está ela. A minha dúvida é a seguinte. Eu não sou estudante atualmente, mas tenho muita vontade de cursar um curso a nível superior de administração de empresas. Mas devido aos meus horários, fica difícil encaixar o estudo. Então eu pergunto como eu faria para encaixar o estudo na minha vida conciliar, profissional e de estudante. Bom, o caso dela, ela parece ser uma pessoa muito ocupada. Para isso, hoje, há cursos superiores na forma de EAD. O que é isso? Ensino à distância. Então ela deve procurar faculdades que oferecem cursos em EAD, fazer o vestibular dessas faculdades e aí realizar o seu desejo. A gente ouve muitas siglas aí hoje em dia, né? ProUni, Unipoa, Fies. Você poderia explicar para a gente rapidamente o que seria isso? ProUni é um programa de bolsas que o governo federal oferece para os jovens que são egressos de escola pública estudarem em faculdades particulares sem pagar. Entre aspas, a casa de bolsa integral, 75%, 50%, depende do enquadramento da renda familiar. Então o ProUni, o que é? São bolsas em faculdades particulares oferecidas pelo governo para alunos que fizeram o ensino médio em escola pública. Isso é ProUni. Não confundir. Só tem direito a pleitear o ProUni quem fez a prova do Enem. E ingressa só tem dois caminhos. URX, vestibular. Outro caminho, Enem. ProUni, PoA. O Unipoa é tipo ProUni. Também é um programa da Prefeitura de Porto Alegre, legal, né? Oferecendo vagas em faculdades particulares para alunos que prestaram o exame do Enem. Olha só, tanto o ProUni quanto o Unipoa exigem que o candidato tenha prestado o exame do Enem. E o Fies? O Fies é o financiamento. O que é o financiamento? É o aluno vai estar numa faculdade particular, não tem como pagar e precisa de um financiamento. Esse financiamento pode ser 100%, 50%, 75%, depende do nível de renda do aluno, do enquadramento do aluno. Então, quem tem direito ao Fies? Prioritariamente, aqueles alunos que já conseguiram passar no Enem, já se enquadraram no ProUni, já ganharam uma bolsa do ProUni de 50% e agora falta pagar a outra metade. Aí o Fies, através da Caixa Econômica Federal, é o agente do Fies, vai lá e completa os 50%. Quando é que o aluno paga essa parte dele, que ele financiou pelo Fies, depois de formado? Bom, o Matheus está fazendo uma pergunta aqui pelo Twitter, ele quer saber qual é o primeiro passo para chegar numa faculdade federal. Olha, para chegar numa faculdade federal, o primeiro passo é se inscrever no vestibular, no caso da URGS, que as inscrições devem ocorrer agora em agosto e setembro, ou fazer o exame do Enem, se for para Federal de Pelotas, Rio Grande e inclusive a fundação aqui em Porto Alegre, que é importante, uma faculdade federal importante, se inscrevendo no Enem. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com mais algumas perguntas. Vamos adiante.